Olá, boa noite, sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Estamos finalizando a semana e também o mês de março nesta noite. O TVU Jornal, segunda edição, está começando agora com os principais destaques do dia pra você. Unifev em ação integra evento com uma série de atendimentos gratuitos à população. Destaque para o curso de medicina que orientou e deu assistência a quem passou pela cuncha acústica até as duas horas da tarde. E domingo é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. E em Votupuranga haverá programação especial sobre esse tema. Essas e outras notícias você confere agora. O TVU Jornal, segunda edição, já está no ar. E a Unifev realizou nesta sexta-feira atividades do projeto Unifev em ação, como parte da programação da caravana de uma emissora aqui da nossa região. Isso aconteceu na cuncha acústica na região central de Votupuranga. A instituição se mobilizou para uma presença marcante durante o evento, que teve também vários atendimentos gratuitos disponibilizados pelos cursos da área da saúde, especialmente o curso de medicina. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, o centro da cidade, mais especificamente nos arredores da concha acústica, está bem movimentado. Está sendo realizada a programação da caravana de uma emissora de TV da região. E a Unifev está presente, participando com o projeto Unifev em ação, prestando atendimento à população. A Unifev é pautada não apenas no ensino. Nós pensamos que também, essa continuidade, juntamente com a comunidade, faz com que nossos alunos aprendam muito mais, não só na teoria, como na prática também. Então, a gente faz questão de ter essas ações, não só para, como eu disse, o aluno, e para o público também, que eu acho que é importante. A comunidade agradece. A turma do curso de medicina da Unifev esteve presente, aferindo a pressão e prestando esclarecimento neste espaço, onde realizaram diversos atendimentos gratuitos para a população. Hoje nós estamos aqui com os alunos do quarto período do curso de medicina, realizando a prevenção de hipertensão arterial por meio da aferição da pressão. E também estamos realizando orientações para a prevenção do câncer de mama e câncer de colo uterino, já que nós estamos no mês, encerrando o mês da mulher, né, mês internacional da mulher. Então, nós aproveitamos para fazer um alerta à população, não só feminina, visto que o câncer de mama tem aumentado muito a incidência entre os homens também. Para os alunos que participaram dessa ação social, a experiência acrescenta não só para a vida pessoal, mas também a profissional. Para mim é muito bom estar aqui, porque aquilo que a gente aprende na sala de aula, a gente poder colocar em prática, ter aquele contato com o paciente, aquele calor humano, poder contribuir para conscientizar as pessoas sobre o autocuidado, sobre buscar o médico, né, realizar os exames. Então, é muito bom, é muito importante para o nosso crescimento profissional. A gente estuda muito na teoria, né, as coisas, e na prática a gente só aplica mais em bonecos. E quando a gente vem para cá, a gente consegue dar mais atenção à população, principalmente para a população que meio que é desinformada e mais antiga, que não tem tanta informação igual à população jovem, de se conscientizar de pressão, de câncer de colo uterino, de mama que é aquela que a gente está aplicando aqui. Então, a gente consegue treinar a gente, que a gente estuda, e conscientizar a população para eles conseguirem se cuidar mais, procurar uma OBS. E para a população atendida pelos alunos da Unifev, iniciativas como essa são muito válidas. Muito importante, né, porque às vezes a gente não tem oportunidade na correria do dia a dia, né, de aferir a pressão, de ter orientação. Então, eu acho, essas ações eu acho muito importantes. O colesterol, tudo é muito importante, fica mais prejuízo da gente, né. Bom, muito bom. E a nota 10. E a programação da Prefeitura na caravana contou também com a participação de todas as secretarias municipais. Confira um resumo de como foi. Entre as atrações culturais, Coral de Violas. Além de apresentações de algumas das mais de 20 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura. Outros artistas locais também estiveram presentes com a tradicional Feira do Artesanato. Já a Secretaria da Saúde disponibilizou a vacinação contra a Covid-19. A gente pediu para que todas as secretarias colocassem os serviços aqui. Então, você veja aqui da cultura e turismo, o pessoal dos artesãos aqui, número muito grande. Nós temos a Unifev também ajudando, temos a Secretaria de Esportes, temos muita Secretaria de Saúde, Educação, aqui prestando serviço para a população. É isso que nos interessa, que a gente possa trazer a Prefeitura muito mais próxima à população. A Saeve Ambiental também contribuiu com esse grande evento e fez seu papel social com distribuição de mudas de plantas para a população presente. Hoje a gente está com a distribuição de 400 mudas. Essas mudas são aromáticas, condimentares e medicinais. Então, temos desde temperos, como orégano, manjericão, até as que servem para chá, como doril, anador, né? E aí, entre outras também aromáticas, como hortelã, alecrim, arruda. Então, temos uma diversidade grande. O evento também contou com a participação de outros parceiros, como o Senac, que promoveu uma ação social super interessante, a troca de livros. A galera vem com os livros, né? Pode trocar livros de literatura, Urgibi, né? Nós temos livros também aqui da editora Senac São Paulo, também é possível fazer a troca, tá? Todas as ações foram acompanhadas por um grande número de pessoas que prestigiaram o evento. A Associação Comercial de Votuporanga também marcou presença. A gente montou a nossa tenda para fazer um atendimento à comunidade com o nosso balcão de emprego, né? É a preenchimento de currículos, abertura de vagas, A gente também cadastrando currículos, é um serviço que a Associação Comercial faz, além da consulta. Se você quiser consultar o seu CPF, o seu CNPJ, o nosso balcão está aqui para fazer esse tipo de trabalho. E agora sobre cultura. Só para reforçar o convite para os amantes das artes cênicas. Começa hoje o Festival de Teatro Abril em Sena. As sessões vão até o dia 9 de abril, apenas aos finais de semana. O telefone para quem quiser adquirir ingressos é o 17992659569. E neste domingo, dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E aqui em Votuporanga, um evento será realizado neste sábado para falar sobre esse tema. Quem fala um pouquinho para a gente agora é o Lucas Bafoni. Ele conversou com a Kelly Goraib, que é docente da Unifev e uma das organizadoras do evento. Bom, o evento é totalmente gratuito e tem o objetivo mesmo de conscientizar. Dia 1º de abril, que é no sábado, vai ser o evento que antecede o Dia da Conscientização Mundial do Autismo. Então o evento é para todas as pessoas, em especial para aquelas que ainda não sabem como lidar com essa causa, que é o autismo. A criança dentro do transtorno do espectro autista precisa ter uma inclusão, tanto a inclusão social, quanto a inclusão escolar e na sociedade. Então é importante que todos participem. Vai ser na quadra do ângulo, que é na Rua Paraíba, esquina com a Rua São Paulo, aqui em Votuporanga. E como será a programação do evento? A programação do evento está recheada de muita coisa legal. Então as crianças, os pais, todo mundo está convidado, estão todos convidados para participar desse evento super legal, que vai ter muitas coisas que as crianças vão poder participar. Vai ter brinquedos infláveis, vão ter expositores de brinquedos pedagógicos, vai ter uma palestra com uma médica sobre o autismo, vai ter uma roda de música com as crianças, a bandinha da pai também vai tocar. Então vai ser bastante legal. Muito obrigado pelas informações, Kelly. Então deixa um convite para a população para poder participar. Legal. Então eu convido toda a população agora de Votuporanga e região, porque tem muitas famílias atípicas da região que também vêm para cá, né? E nossa equipe TACOLI, que é uma equipe que foi formada para justamente organizar esse evento, convidamos todo mundo para fazer parte desse momento tão especial, que é a divulgação da conscientização sobre o autismo. O TVU Jornal, segunda edição, vai para um rápido intervalo, mas já já eu volto com mais notícias para você e também com a previsão do tempo para este fim de semana. Não saia daí! E o TVU Jornal, segunda edição, está de volta. E olha só, o nosso início do fim de semana será marcado pela formação de sol e nuvens, que deixam o clima com uma sensação de abafamento. Clima que a gente já conhece bastante aqui, né? Pelo nosso interiorzão. No decorrer da tarde, existe a possibilidade de pancadas de chuva. No entanto, à noite, o tempo abre, deixando o ar mais fresco e deixando aí o nosso sábado e domingo mais animado para quem quer curtir, né? A gente vai conferir como ficam as temperaturas em Américo de Campos, por exemplo, com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Cardoso, mínima de 23 e máxima de 34. Em Álvares, Florença, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E aqui em Votuporanga, mínima de 22 e máxima de 34 graus. E a Associação Antialcoólica de Votuporanga realiza neste domingo, 2 de abril, mais um evento que busca angariar fundos para a instituição, o Bazar da Sobremesa. A Júlia Domênices explica um pouquinho mais pra gente. Para falar sobre o Bazar de Sobremesa, está ao meu lado o Sr. Sebastião Bernardes, ele que é presidente lá na Associação Antialcoólica. Sr. Sebastião, comenta com a gente quanto vai ser o evento, qual o local. Na nossa própria sede mesmo, na Associação Antialcoólica, a partir das 9 horas até meio dia e meio, uma hora, nós estaremos lá para isso. E vai ter várias mercadorias, assim, prendas, né? De vários tipos, que a gente vai... É uma doação que cada um membro vai levar para poder doar. Então, a gente não pode ainda explicar o que é que vai ter, na verdade mesmo. Mas vai ser muitas coisas boas. Mas, além de comprar, a pessoa ir lá comprar, ela também pode doar alguma coisa lá para o pessoal estar comercializando. Como que faz? Exatamente. Para isso, a gente vai estar lá desde as 7 horas da manhã até o horário do evento para poder receber essa doação e receber as pessoas que vão lá para nos ajudar também. E essa verba arrecadada aí das sobremesas vai ser usada em que forma? Isso aí é uma ajuda para a gente poder pagar água, luz, telefone. Nós temos um veículo. O trabalho da Associação Antialcoólica é bem grande e bem importante. E como é? É bastante grande. Então, a gente apelou para fazer um bazarzinho para adquirir um dinheirinho. Então, deixa o convite aí para o pessoal. Então, eu espero vocês lá e eu agradeço a presença de todo mundo e aquele que puder nos ajudar, seja bem-vindo também. E agora uma dica de leitura para você que gosta de livros. Uma Voto Poranguense acaba de lançar o seu segundo livro que fala sobre superação e autoconhecimento. A escritora Regina Ercos falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Agora uma dica para você que gosta de leitura. Uma Voto Poranguense acaba de lançar o seu segundo livro que fala sobre superação e autoconhecimento, que é a Regina, que está aqui do meu lado. E ela vai trazer mais informações para a gente. Regina, me conta como surgiu a escrita na sua vida e onde surgiu a inspiração para o seu segundo livro. É, escrever... Eu sempre gostei de escrever. Eu que venho lá da época das cavernas, que a gente tinha agenda, né? Eu adorava botar as coisas na agenda. Gostava de fazer cartas, assim, dedicatórias. Mas eu comecei a escrever livros, assim, depois que minha mãe ficou doente e eu resolvi contar a história dela. Foi essa a minha maior inspiração, assim, né? E o seu primeiro livro, qual foi o tema? É, quando toco o telefone. O tema, eu conto a história. Minha mãe teve câncer. Ela foi muito conhecida aqui em Votoporanga. O nome dela é Lígia Biscardi. E ela passou dois anos em tratamento. E eu conto como foi essa minha relação com ela durante esses dois anos e o que isso transformou na minha vida. E quem quiser adquirir seus livros, como é que faz? Os livros, pelas mídias, né? Arroba Regina Arcos Escritora. E esse segundo livro que está saindo agora chama Meus Pés que Me Levaram. Que é uma... É tipo uma continuidade do primeiro. Para onde foram os passos da escritora depois do primeiro livro. E o TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui. A todos um excelente fim de semana. E ó, uma dica que eu vou dar antes de ir embora. Cuidado, hein? Amanhã é 1º de abril. Famoso dia da mentira. Posso contar uma mentirinha aqui antes de ir embora? Pode? Pode não, né? Então fiquem com Deus todos vocês. Encontro na semana que vem. Marcado a partir de terça-feira às 18h30. Viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri